Olá, sejam bem-vindos a mais um programa BTG sobre a rodada de pesquisas das eleições 2022 FSB-BTG que completou neste fim de semana a sua nona rodada. Foram entrevistados duas mil pessoas ao longo do fim de semana que se iniciou na sexta, dia 12, final do dia, e percorreu sábado, domingo e foi divulgado nessa madrugada do dia 15 de agosto. Lembrando, essa nona rodada é a última foto antes de darmos início oficial ao calendário eleitoral de 2022 que começa nessa terça-feira a partir do dia 16 de agosto. Vamos entender com os nossos convidados o que essa rodada de hoje trouxe. Se refletiu já a queda dos preços de combustíveis, a desistência de um candidato à presidência, André Janones e passando então a apoiar a candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o noticiário bastante dedicado às cartas em defesa à democracia e o novo Auxílio Brasil que teve um incremento de valor de 600 reais que passou a ser pago semana passada. Vamos ver o que a pesquisa de hoje trouxe, conseguiu captar desses eventos. E lembrando, a partir de agora as pesquisas FSB-BTG serão divulgadas semanalmente. Toda segunda-feira de manhã estará no ar mais uma rodada da pesquisa FSB-BTG. Para analisar essa nona rodada, chamo aqui Marcelo Tokarski, sócio-diretor do Instituto FSB Pesquisa e Alon Feuerwerker, analista político da FSB. Senhores, sejam muito bem-vindos para a gente discutir aqui essa nona rodada. Passo a palavra para o Marcelo Tokarski para trazer para a gente aqui os destaques dessa nona rodada. Marcelo? Olá, Daniel. Olá, Alon. Olá quem nos acompanha aqui no canal do BTG. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Enfim, Daniel, primeiro a gente tem que observar o que aconteceu de fatos políticos ao longo dessa última semana. A gente continuou tendo anúncios positivos para o governo. Positivos para o governo por quê? Porque o presidente é candidato à reeleição, então a questão dos combustíveis que vai se sedimentando, na opinião pública, a percepção de redução de preço dos combustíveis. O início do pagamento, na terça-feira, dia 9, começou o calendário de pagamento da primeira parcela já corrida de R$ 600 do Auxílio Brasil, mas esse pagamento vai ser concluído só no dia 22 de agosto, ou seja, a gente, na pesquisa desse final de semana, pega uma parcela dessas pessoas que verão um novo valor. E a gente, como você falou também, teve um noticiário bastante extensivo aí sobre as cartas em defesa da democracia, que em tese podem mexer ali com o humor do eleitor. E o que a gente viu após uma semana, na semana passada, de crescimento do presidente Bolsonaro, a gente viu uma estabilidade do presidente hoje na pesquisa e uma recuperação de algum terreno ali por parte do ex-presidente Lula, que manteve a liderança e ampliou um pouco ali a sua diferença. Eu gostaria de analisar aqui em três blocos, né, para a gente entender o que aconteceu ali com os movimentos de cada eleitor. Primeiro, os eleitores que não votam nem em Bolsonaro nem em Lula. A gente tem uma parcela de eleitores que escolhem outros nomes, Ciro, Simone Tebet, escolhiam o André Janones, que até a última pesquisa teve o seu nome incluído, a pesquisa divulgada na semana passada teve o seu nome incluído na pesquisa, e também os eleitores que dizem que não vão votar em ninguém ou que anulariam o seu voto. E aí, quando a gente observa, por exemplo, esse bloco de eleitores que escolhiam um candidato da chamada terceira via, a gente nota que houve um discreto movimento ali de parte desses eleitores para o líder das pesquisas, para a candidatura do ex-presidente Lula. O Lula cresceu quatro pontos percentuais, ele foi de 41 para 45, e mais ou menos ele incorporou os 2% que estavam ali nas mãos do André Janones, que como o Daniel já colocou, desistiu da sua candidatura e formalizou o seu apoio, e ele é um parlamentar que é muito presente nas redes sociais e possivelmente ao longo dessa semana conseguiu transmitir aos seus seguidores o seu posicionamento, e isso pode ter tido um efeito mais imediato desse eleitorado ter migrado para o ex-presidente Lula, mas Lula também cresceu ali um ponto entre os eleitores de Ciro, Simone Tebet e dos demais candidatos, e cresceu um ponto entre eleitores que anulariam o seu voto, que estavam indecisos em relação ao que fazer. Isso pode ter sido provocado até pelo crescimento recente do presidente Bolsonaro, que na semana passada havia crescido de 31 para 34% das intenções de voto, eu estou falando aqui do cenário estimulado, e agora ele recuou, ele se manteve, desculpa, nos mesmos 34%. Agora eu gosto de olhar também para o voto espontâneo, Daniel, que é muito importante da gente observar, que é o eleitor no dia 2 de outubro, lá no segredo da urna eletrônica, não tem uma lista, ele tem só que apertar o número do seu candidato para dizer em quem ele vai votar. E nesse cenário a gente tem hoje um cenário um pouco mais apertado, uma diferença do Lula de 9 pontos percentuais, o Lula subiu ali de 38 para 41, retomou um patamar que ele teve ao longo de toda essa série histórica de 9 pesquisas que a gente vem acompanhando, e o Bolsonaro oscilou um ponto para cima, ele apareceu agora com 32% das intenções de voto espontâneo. Por que o espontâneo é importante? Porque esse eleitor, em tese, é um eleitor que está mais disposto a comparecer para votar no dia 2 de outubro. A gente tem que observar que, historicamente, a gente tem uma taxa de abstenção que gira ao redor de 20% e que, nas pesquisas, a gente não consegue tanto identificar, porque quando a gente pergunta para o eleitor se ele vai ou não votar, como o voto é obrigatório, o eleitor tende a dizer que, com certeza, vai comparecer às urnas. E o que aconteceu de explicação para que Bolsonaro tenha mantido o seu patamar, um pouco mais de um terço do eleitorado na intenção de voto estimulada, e o Lula ter ficado aí, ter crescido quatro pontos, ter herdado os eleitores do Janones e ter conseguido buscar um pouco mais de voto em eleitores que, até então, não estavam muito querendo confiar o seu voto ao ex-presidente Lula. É importante a gente olhar para o comportamento da taxa de rejeição. O Bolsonaro, hoje, continua sendo o candidato com a maior taxa de rejeição. Ele tem uma rejeição, hoje, na casa dos 54%. Essa rejeição havia caído há uma semana. O Bolsonaro sempre havia oscilado, desde março, com rejeições que variavam entre 57% e 59% do eleitorado. Na rodada da semana passada, essa rejeição caiu para 53% e agora estacionou, ficou em 54%. Ou seja, ela, novamente, parou de melhorar. Esse é um desafio, a gente tem dito isso sempre aqui, Daniel, que é um desafio para a candidatura do presidente que busca sua reeleição. E como é que essa melhora se dá? Ela se dá de maneira faseada. Primeiro, o eleitor percebe alguma melhora no cenário econômico, a redução dos combustíveis, o pagamento do Auxílio Brasil, dos demais auxílios, o Vale Diesel, o Vale Gás, por exemplo. E aí, primeiro, o eleitorado percebe essa mudança, ele se sente um pouco mais confiante de que a economia está voltando aos trilhos, de que a vida dele pode melhorar no futuro. O segundo passo desse eleitor é ele passar a olhar o governo de uma maneira diferente. E aí, alguns eleitores que antes diziam que o governo era ruim e péssimo, passam a avaliar o governo bem. E quem dizia que o governo era regular, passa a ter uma avaliação positiva. E só no terceiro momento é que isso, em tese, se converte ali em opção de voto. Então, a gente vai ter que acompanhar muito como é que se dá esse movimento. E, de novo, esse movimento, ele acompanhou muito a lógica dessa rodada da pesquisa. Depois de sucessivas melhoras, para quem nos ouve ter uma ideia, no final de março, na primeira pesquisa da nossa série histórica, o Bolsonaro tinha 53% de ruim e péssimo. Ele foi reduzindo aos poucos. Em meados de julho, ele atingiu 47% de ruim e péssimo. Depois, no final de julho, manteve os 47%. Na semana passada, baixou para 44%. E agora, manteve os 44%. A melhora não continuou. E ele tem 33% de ótimo e bom. Então, o desafio do presidente, nesses pouco mais de 40 dias até o primeiro turno, é voltar a melhorar a percepção que as pessoas têm sobre o seu governo, para que as pessoas possam fazer esse caminho aí que eu coloquei. De primeiro, perceber a melhora na economia, as pessoas já estão percebendo. Depois, elas migrarem ali para uma avaliação mais positiva do governo. E só então, esse é o desafio, é uma corrida contra o relógio que o presidente Bolsonaro tem para tentar ser mais competitivo do que ele já é hoje. A gente vai ter que observar como é que isso acontece. E um outro dado importante da gente olhar é a questão da percepção do brasileiro sobre a economia. E aí, eu acho que essa roda da pesquisa traz dados muito interessantes. Primeiro, quando a gente compara a visão do brasileiro em relação à economia de maneira geral. A gente, de novo, uma melhora. Uma melhora gradual, mas uma melhora. A gente tem hoje 53% das pessoas que dizem, olha, o Brasil está em crise e está com dificuldade de se recuperar. É a maioria do eleitorado. Mas esse percentual era de 56% há uma semana, ou seja, ele melhorou para fora da margem de erro. E ele era, lá no final de abril, quando a gente começou a fazer, na pesquisa BTG-FSB, essa pergunta, ele era de 62%. Então, é um dado muito claro de que está havendo uma melhora nessa percepção em relação à economia. Talvez não na velocidade que o candidato incumbente precisaria, mas, enfim, esse movimento tem acontecido. E o outro dado é a expectativa de inflação. E esse tem uma melhora muito mais acentuada. Para quem nos acompanha ter uma ideia, no final de maio, 70% dos eleitores diziam, olha, a inflação vai continuar castigando nos próximos três meses. O preço das coisas que a pessoa costuma comprar, costuma consumir, vai continuar subindo nos próximos três meses. Esse percentual foi caindo, na semana passada atingiu 44%, e agora, na nona rodada, atingiu 40%. Já é uma parcela minoritária da população, da população que vota. A gente está falando aqui, a pesquisa representativa do eleitorado brasileiro. E por que isso é importante? Porque, quando a gente cruza isso pela intenção de voto, a gente observa que, entre quem acha que os preços até vão cair, o Bolsonaro é bem mais votado que o Lula. Entre quem acha que vai ficar igual, que eu estou falando ali de uma parcela até significativa, 22% do eleitorado, a gente tem um empate técnico entre os dois. O Lula vem crescendo nesse segmento. E a vantagem do Lula é justamente entre os pessimistas. Entre quem acha que os preços continuarão subindo, o Lula tem 56% das intenções de voto, contra só 19% do presidente Bolsonaro. E aí, um outro dado que chama muito a atenção, e essa é uma pergunta nova que a gente trouxe para tentar depurar um pouco mais esse processo de melhora da economia na cabeça do eleitor, é sobre a situação financeira do entrevistado nos últimos 30 dias. Esse período aí de 30 dias, ele coincide mais ou menos já com a redução no preço dos combustíveis, com a aprovação da PEC emergencial, ou seja, isso mexeu com a expectativa do eleitor. Mas quando a gente pergunta se a vida financeira, se a situação financeira do indivíduo melhorou, ficou igual ou piorou nos últimos 30 dias, a gente tem que a maior parte, 44%, dizem, olha, minha situação financeira ficou igual, não mudou. 34% dizem que a situação financeira piorou, e só 21% dizem que essa situação financeira melhorou. E de novo, cruza isso pela intenção de voto, a gente vê que, por exemplo, nesses 21% e dizem, olha, minha vida financeira melhorou, nesse curto prazo, o Bolsonaro tem 64% dos votos contra 20% do Lula. Eles estão empatados em quem diz que a vida ficou mais ou menos, é uma vantagem, ficou mais ou menos igual, é uma vantagem dentro da margem, 41% a 38% para o ex-presidente Lula, mas em compensação, no outro extremo, nas pessoas que disseram, naquele quase um terço ali, que disse, minha vida piorou, minha vida financeira piorou, a intenção de voto é de 65% para o Lula e de 10% para o Bolsonaro. Então, é o que parece, para resumir o nosso papo aqui, o presidente Bolsonaro, até a semana passada, ele conseguiu realizar boa parte do seu ganho eleitoral com a redução do preço dos combustíveis, esse fenômeno, algo que a pesquisa indica, ele pode estar se esgotando, já se passou um mês, todo mundo, a grande maioria ficou sabendo, quem usa carro já precisou abastecer o seu carro, enfim, então esse efeito, ele já foi de alguma maneira sentido, sentido pelo eleitor, mas o efeito da PEC emergencial, ele por enquanto se deu só na expectativa, e não no bolso do eleitor. Vale lembrar, como eu falei já, que o pagamento desse ciclo de 600 reais, o primeiro ciclo de 600 reais do Bolsa do Auxílio Brasil, ele começou na terça-feira, dia 9, mas ele só termina no dia 22, ou seja, grande parte das pessoas que recebem o Auxílio Brasil e que estão sendo entrevistadas nas pesquisas conduzidas nessa semana, elas ainda não receberam os 600 reais, então, isso ainda não é uma certeza, é uma expectativa para esse eleitor. A gente vai ter que observar o que vai acontecer ali a partir do dia 22, teremos uma pesquisa divulgada no dia 22, outra no dia 29, a gente vai conseguir mapear, traquear esse comportamento do eleitor, e depois, com mais um ciclo, ao longo do mês de setembro, antes ainda do primeiro turno. E um terceiro ciclo de pagamento de 600 reais, num ainda provável segundo turno. A gente tem um cenário que é muito propenso de ter um segundo turno, e esse segundo turno, obviamente, hoje, entre o ex-presidente Lula e o presidente Bolsonaro, Daniel. Muito obrigado, Marcelo. Passar a palavra para o Alon, analista político da FSB. Alon, como que essa nona rodada da pesquisa FSB-BTG adiciona aí na conjuntura eleitoral dessas eleições de 2022? Bom, olá, Daniel, Marcelo, você que está aí nos assistindo, nos ouvindo. Eu gostaria de chamar a atenção para dois detalhes da pesquisa. O primeiro é favorável ao ex-presidente Lula, que é uma variação para cima da intenção de voto dele, tanto no voto espontâneo, quanto no voto estimulado. Isso é sempre positivo para a candidatura, mas a gente teve também outros dois movimentos que são positivos para o presidente Bolsonaro. O primeiro é o seguinte, quando você pergunta para os eleitores se eles têm certeza da sua decisão de voto, até poucas semanas atrás, a gente tinha um equilíbrio muito grande entre os eleitores de Jair Bolsonaro, que tinham certeza que vão votar em Jair Bolsonaro, e os eleitores de Luiz Inácio Lula da Silva, que têm certeza que vão votar no ex-presidente Lula. E agora você teve um pequeno descolamento, quer dizer, Jair Bolsonaro aparece com 86% dos eleitores dele dizendo que não vão mudar de opinião, e o Lula com 81%. Ou seja, esse aumento que houve na intenção de voto do ex-presidente Lula não parece até o momento ser um aumento definitivo. É um eleitor que aparentemente ainda está cogitando, ainda está decidindo o que vai fazer no dia 2 de outubro. Isso é consistente com outro dado da pesquisa, que é o seguinte, se você mudar de opinião, qual é o seu segundo nome de preferência para a eleição no dia 2 de outubro? E aí acontece um fenômeno interessante. O presidente Bolsonaro, que tinha, no dia 25 de julho, só 10%, ou desculpe, 11% de eleitores dizendo que ele poderia ser a segunda opção, agora subiu para 18%. Ciro Gomes tem 20%, indecisos são 21% e o ex-presidente Lula, que lá atrás, em julho, dia 11 de julho, tinha 19%, agora baixou para 16%. Ou seja, você tem um crescimento da intenção de voto no Lula, mas você tem uma parte do eleitorado que não está votando no Bolsonaro, mas começa a cogitar da possibilidade de votar o Bolsonaro, de votar no Bolsonaro. Então, nós vamos ter de ver nas próximas semanas, nas próximas pesquisas, como essa tendência, que tendência que vai se cristalizar? Se esses eleitores que agora começam a atender para o ex-presidente Lula vão consolidar a intenção de voto nele, ou se essa eventual cogitação de votar no presidente Bolsonaro vai se transformar em votos no atual presidente da República. Olha, Daniel, essa rodada da pesquisa BTG, FSB, é muito importante, porque, a rigor, ela é o retrato da corrida antes do início da campanha oficial e antes do início do horário eleitoral. Nós vamos ter outros levantamentos até o início do horário eleitoral, mas, a rigor, quando a gente quer medir qual vai ser o estado da corrida antes do início oficial da campanha eleitoral, a gente vai ter de olhar para essa pesquisa FSB-BTG. Hoje tem pesquisa também do IPEC, que também vai acrescentar, deve acrescentar algumas informações, mas, essa nossa pesquisa é uma pesquisa que certamente vai balizar essa avaliação. e o que a gente vai precisar verificar é o que vai pesar mais, se a rejeição ao Bolsonaro, que é uma rejeição alta, cerca de 10 pontos percentuais acima da rejeição ao ex-presidente Lula, se isso vai pesar mais, ou se a sensação de alívio com a situação da economia e com a situação da economia pessoal, porque você pode ter uma visão de que a economia do país está melhorando, mas a sua situação pessoal não está melhorando. E também pode ser o contrário, você pode achar que a sua situação pessoal está melhorando, mas que a situação do país continua ruim. O que nós vamos ter de analisar e acompanhar é o que vai ser mais importante para o eleitor. Se é a rejeição que parece praticamente estrutural que o presidente Bolsonaro enfrenta, ou se é esse alívio na situação da economia tanto geral, nacional, como na situação de cada uma das pessoas. E a rigor é isso que vai decidir a eleição, porque, como a gente viu aí na pesquisa, a diferença entre a rejeição do ex-presidente Lula e do presidente Bolsonaro está na ordem de 10 pontos percentuais, ou seja, se a rejeição ao ex-presidente Lula, e vamos lembrar que provavelmente a gente vai ter uma campanha negativa forte contra ele. Se essa rejeição do ex-presidente Lula subir 5 pontos e a rejeição do presidente Bolsonaro eventualmente por causa das medidas econômicas cair 5 pontos, a gente vai para um cenário de rejeições equilibradas. Então é isso que nós vamos ter de acompanhar, ter um pouco de paciência, porque você sabe, né, Daniel, os torcedores das várias candidaturas, eles amam as pesquisas boas para os candidatos deles e odeiam as pesquisas ruins. Então conforme os números vão oscilando de semana a semana, de pesquisa em pesquisa, as pessoas também vão oscilando um pouco da euforia à depressão e da depressão à euforia. Nós temos de manter um certo equilíbrio aqui, manter a cabeça fria, olhar os números e tentar deduzir o que vai acontecer a partir exatamente desses números. Marcelo Tokaski e Alon Feuerweckia, muito obrigado por terem participado dessa nona rodada da pesquisa FSB-BTG. Reforço que a partir de agora as rodadas serão semanais. A eleição de 2022 começa oficialmente nessa terça-feira, 16 de agosto e nos encontramos na próxima rodada. Um abraço.